Bora pôr fogo nesse negócio aqui então, meu povo É mais um gole de cerveja que desce a mar E a saudade não dá trégua E quando eu acho que tô esquecendo O que que acontece, hein? Do outro lado encosta um carro E o desgramado de aração metamor E o ponto fraco é essa moda Atenção, Goiânia! Joga a mão pra cima e canta, céu! Fecha esse porta mal Amor, amor, sua coisa tá ficando feia E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Fecha esse porta mal Amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais eu devo Do outro lado encosta um carro E o desgramado de aração metamor Meu ponto fraco é essa moda Que você chegou Solta a voz e canta, céu! Fecha esse porta mal Amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu devo Mais eu gasto mais Fecha esse porta mal Amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Fecha esse porta mal Amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais E quanto mais eu devo